Tô cansada de querer algo profundo e parece que as pessoas estão cada vez mais rasas. Será mesmo que as pessoas estão cada vez mais rasas? Ou você tá tão cansada de tentar que não percebe que você pode estar sendo ansiosa e autocentrada? Primeiro, você tem que aprender a se desarmar, se abrir e confiar. E tem o jeito certo de fazer isso, que eu vou te ensinar no meu evento O Fim da Frustração no Amor, dia 31 de janeiro, gratuito. Clica aqui e se inscreve. Te espero lá.